Aí gente, a promoção dos três livros de William Girasol do Segredo Oculto Reza Forte e Poderosa os três por cem reais, a gente está mandando para todo o Brasil você pode ligar para o telefone da TIM que é o 6782027823 o da OI que é 6784076625 e o da VIVO que é 6798107528 você ligou, fala com a editora, a editora vai explicar para você certinho e vai o presente do William Girasol para você uma oração poderosa que vai junto hoje eu vou ensinar a simpatia das sete moedas você vai pegar sete moedas para prosperidade eu tenho seis, sete, vai passar no seu corpo essa moeda vai passar pedindo muita prosperidade, muito dinheiro que nunca faltinha no seu bolso passe no corpo inteiro, vá pedindo essa moeda as sete moedas, você vai levar na porta de uma igreja e vai colocar lá de uma igreja as sete moedas vai virar as costas e vai embora pensando positivamente, pedindo dinheiro, pedindo aqué porque as vezes o dinheiro não para na sua mão então vai parar, tá? aí você vai pensar com fendeza, rezar um Pai nosso, um Ave Maria e confiar no que eu te falei passe a sete moedas no corpo, peça com fé coloque na porta de uma igreja e boa sorte um abraço do Iria Girassol para você eu tenho um abraço do Iria Girassol para você e aí você vai pensar com fendeza e aí você vai pensar com fendeza e aí você vai ficar com fendeza